A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, boa vista Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Só vocês assim, se por ele eu sofrer sozinho, quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E pode brigar, eu te conheço Sei jogar seu jogo, sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai Entre os meus, ô família Vou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa A gente se encontrou, trocate não Na festa juni, na festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus Que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal E pode brigar, eu te conheço Sei jogar seu jogo, sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai lembrar a cara Quando me vem escapando entre seus dedos Vou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair, vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa juni, na festa juni, na festa de peão No bar da esquina O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus Que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Obrigado Obrigado Ah, está inesquecível, menino Ei, Maraíza Tem gente que sabe fazer o trem Tem, né? Eu tô no prejuízo Você tá amando Eu não tô com ninguém Eu que não tô dormindo E você aí sorrindo Então tá tudo bem Vem caminhado pra eu chorar Pro resto dessa vida Eu tô desesperado Eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade Mas eu tô desesperado Eu tô desesperado Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera É o chão que você me deu Que chá, hein? Eu tô no prejuízo, você tá amando, eu não tô com ninguém Eu que não tô dormindo e você aí sorrindo, então tá tudo bem Bem encaminhado pra eu chorar, pro resto dessa vida eu tô desesperado E não vou negar, tô com saudade mais de boa Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera, pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo, mas meu corpo te espera, porque ninguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera, pra ver se alguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo, mas meu corpo te espera, porque ninguém supera o chá que você me deu Eu sigo aí bebendo, beijando uma galera, pra ver se alguém supera o chá que você me deu Tudo aconteceu tão de repente, fiquei te olhando ali parado em minha frente Imaginando uma maneira de poder chegar e te dizer o quanto desejava te beijar Como mágica você olhou pra mim Se aproximando e também disse estar afim Sem perceber então um beijo aconteceu Meu universo agora é só você e eu Eu quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando, não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando, não quero ser acordado Mudou minha vida, me fez renascer Quero aproveitar cada segundo com você Mudou minha vida, me fez renascer Um dedo, um dedo, um dedo, um dedo, um dedo Como mágica você olhou pra mim Se aproximando e também disse estar afim Sem perceber então o beijo aconteceu Meu universo agora é só você e eu Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida e fez em você Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Não quero ser acordado Mudou minha vida e fez em você Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida e fez em você Quero aproveitar cada segundo com você Quero ter pra sempre você do meu lado Se estou sonhando não quero ser acordado Mudou minha vida e fez em você Quero aproveitar cada segundo com você Mudou minha vida e fez em você Obrigado Mudou minha vida e fez em você E olha só você tentando andar na linha E o desejo sempre te empurrando Frequentemente, mente pro subconsciente Que é só uma saídinha, mas já tá voltando E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser porca Tome nove ou queima roupa Um remerber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser porca Tome nove ou queima roupa Um remerber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar 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 Viva senhor E essa volta demora e você volta só segunda-feira Uma pausinha na sua vida rotineira Uma noite apenas vai ser porca Tome nove ou queima roupa Um remerber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Uma noite apenas vai ser porca Tome nove ou queima roupa Um remerber hoje vai rolar A única roupa vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe hoje eu vou molhar Aí cê vai ter que tirar Aí cê vai ter que tirar 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 É por isso que o celular dela só vive com a tela brava É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travado É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O lugar atrás da orelha não tem vermelho que mate Achei O que é que eu fui investigar Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechador E eu fiquei de fora no boteco Joga a mão, gente! E Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando E a garrafa gritou E Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando E a garrafa gritou Ai, ai, ai Agora vou! Quem nunca, quem nunca Sai do grupo! O que é que eu fui investigar? Procurei e achei O que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechador E eu fiquei de fora no boteco Agora vocês sabem! Com a mãozinha na estima, vem! Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando E o garrafa gritou E Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô... Solta a voz em cima, todo mundo agora! Só você, vai! Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando E o garrafa gritou Ai, ai, ai Pelo amor de Deus! Que isso é isso! Usou minha boca Meu quarto Minha cama Meu corpo Sem vergonha na cara E sumiu do mapa O que você fez não se faz Mas eu quero mais Se é certo eu não sei Pior que eu gostei Já quero outra vez Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também enganei Um é gasolina E o outro é fogo Ser iludido Nunca foi tão gostoso Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também enganei Um é gasolina E o outro é fogo Ser iludido Nunca foi tão gostoso O que você fez não se faz Mas eu quero mais Se é certo eu não sei Pior que eu gostei Já quero outra vez Já quero outra vez Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também enganei Um é gasolina E o outro é fogo Ser iludido Nunca foi tão gostoso Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também enganei Um é gasolina E o outro é fogo Ser iludido Nunca foi tão gostoso Nam-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso, não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o golpe E doeu, oh se doeu Encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh se doeu E a cada cor foi doendo mais Desfazei fingir que tanto faz Sorei, mas não olhei E mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso, não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o golpe Doeu, oh se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada no outro cara Doeu, oh se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfazei fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Desfazei fingir que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Eu me apaixonei por um alguém Que nunca quis amar ninguém Eu mesmo me fiz seu refém Eu mesmo me fiz seu refém Me prendi Eu, que era livre pra voar Cortei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa Fiquei aqui com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso mundo Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Com vocês A rainha Marina Mendoza Com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Se mudou a estação Sei que não é mais verão Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho 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 Beijo Henrique Juliano Henrique Juliano Quem gostou faz barulho aí Obrigada Eu amo vocês Beijo no coração Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho São vocês E desligar Lembro quando você dizia Vou desligar Porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês, viu? E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra É que nem me disse eu compro a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Essa é aquela indireta que é mais direta Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido que cê esperava O tamanho do nam que eu vou te dar Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido que cê esperava Mas duvido que cê esperava O tamanho do nam que eu vou te dar Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Resolve não, hein Pode ir rodando de cidade em cidade Beija outra metade Quem sabe resolve Sabe por quê? Fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa De boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frestinho Oh, meu neném Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Nessa tal Nessa tala Oh, meu neném Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Apaixonadinho Que isso, Salvador Apaixonadinho Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frestinho Oh, meu neném A satana De tábua da feminina Salvador A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Línguos Eu sei que não aguenta fogo E vai Entre os meus Opa, bi Vou dividindo os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa A gente se encontrou, troca de rão Na festa junina, festa de pião No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal E pode brincar Eu te conheço, sei jogar teu jogo Eu sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai Lembrar a cara quando me vem escapando entre seus dedos Vou dividir os meus segredos como outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de pião No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Obrigado Obrigado Eu tô no prejuízo Você tá amando Eu não tô com ninguém Eu que não tô dormindo E você aí sorrindo Então tá tudo bem Vem caminhado pra eu chorar Pro resto dessa vida Eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade Mas de boa Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera O chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera O chá que você me deu Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera O chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Porque ninguém supera O chá que você me deu Que chá, hein? Eu tô no prejuízo Você tá amando Eu não tô com ninguém Eu que não tô dormindo E você aí sorrindo Então tá tudo bem Vem caminhado pra eu chorar Pro resto dessa vida Pro resto dessa vida Eu tô desesperado E não vou negar Tô com saudade Mas de boa Eu sigo aí bebendo Eu sigo aí bebendo Beijando uma galera Pra ver se alguém supera O chá que você me deu Eu sigo aí sofrendo Mas meu corpo te espera Eu sigo aí bebendo Eu sigo aí bebendo O chá que você me deu Fiquei Fiquei te olhando ali Parado em minha frente Imaginando uma maneira De poder chegar E te dizer o quanto Desejava te beijar Como mágica você Olhou pra mim Se aproximando E também disse estar afim Sem perceber Queridão Um beijo Aconteceu Meu universo Agora é só Você e eu Eu quero ter pra sempre Você do meu lado Se estou sonhando Não quero ser acordado Mudou minha vida Me fez renascer Quero aproveitar Cada segundo com você Quero ter pra sempre Você do meu lado Se estou sonhando Não quero ser acordado O mundo Minha vida Me fez renascer Quero aproveitar Cada segundo com você Como mágica você Olhou pra mim Se aproximando E também disse estar afim Sem perceber Sem perceber Então o beijo Aconteceu Meu universo Agora é só Você e eu Eu quero ter pra sempre Você do meu lado Se estou sonhando Não quero ser acordado Mudou minha vida Me fez renascer Quero aproveitar Cada segundo com você Quero ter pra sempre Você do meu lado Você do meu lado Não quero ser acordado Não quero ser acordado Mudou minha vida Me fez renascer Quero aproveitar Cada segundo com você Quero ter pra sempre Você do meu lado Se estou sonhando Não quero ser acordado Mudou minha vida Me fez renascer Quero aproveitar Cada segundo com você Quero ter pra sempre Você do meu lado Se estou sonhando Não quero ser acordado Mudou minha vida Me fez renascer Quero aproveitar Cada segundo com você Ondeu,ndeu,ndeu,ndeu,ndeu,ndeu Obrigado E olha só Você tentando andar na linha E o desejo sempre te empurrando Frequentemente Mente pro subconsciente Que é só uma saídinha Mas já tá voltando E essa volta demora E você volta Só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e lava Queima a roupa O emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe Hoje eu vou molhar Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e lava Queima a roupa O emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de cama Porque a sua blusa branca De champanhe Hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Viva a senhora E essa volta demora E você volta Só segunda-feira Uma pausinha Na sua vida rotineira Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e lava Queima a roupa O emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de cama Porque a sua blusa Branca de champanhe Hoje eu vou molhar Uma noite apenas Vai ser pouca Toma e lava Queima a roupa O emember hoje Vai rolar A única roupa Vai ser de cama Porque a sua blusa Branca de champanhe Hoje eu vou molhar Aí você vai ter que tirar Aí você vai ter que tirar 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 Tem uma dó do cara que passa com uma situação dessa Conhece alguém? Conhece alguém? De uma Tirar Te desconhece alguém que já passou por isso? É por isso que o celular dela só vive com a tela pra barra É por isso que eu não tenho a senha e ele só vive travar É por isso que ela ficava com suas amigas até tarde O lugar atrás da orelha não tem veneno que mate Achei O que é que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechador e eu fiquei de fora no boteco E Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando e a garrafa gritou Eu tô no bar matando e a garrafa gritou Ai, ai, ai Agora eu vou Quem nunca, quem nunca Vai, Dudu Por que é que eu fui investigar? Procurei e achei o que eu tinha medo de achar Ela entrou no condomínio fechado Eu fiquei de fora no boteco Agora cês sabem Com a mãozinha em cima, vem Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando e a garrafa gritou E Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora nesse condomínio Eu tô no bar matando e a garrafa gritou Eu tô no bar matando e a garrafa gritou Ai, ai, ai Eu tô no bar matando e a garrafa gritou Eu tô no bar matando e o ba ioo Já quero outra vez Você me usou Eu também usei Você me enganou E também enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso Você me usou, eu também usei Você me enganou, eu também enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso O que você fez não se faz Mas eu quero mais Se é certo eu não sei Pior que eu gostei Já quero outra vez Você me usou, eu também usei Você me enganou, eu também enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso Você me usou, eu também usei Você me enganou, eu também enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso Nam-da-na-na-na Nam-da-na-na-na-na-na-na Música Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Se doeu Se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada no pro cara Doeu Se doeu Se doeu E a cada hora foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Torei mas não olhei E mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina E já falei pro coração E já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão caiu o copo Doeu Se doeu Se doeu Se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada no pro cara Doeu Se doeu E a cada passo foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei Pra trás E a cada passo foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei Pra trás Eu Me apaixonei por um alguém Que nunca quis amar ninguém Eu mesmo me fiz seu refém Me prendi Eu Que era livre pra voar Cortei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa Fiquei aqui Com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei Se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso mundo Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Com vocês A rainha Marília Mendoza Com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei Não sei Se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho Quem gostou faz barulho aí Obrigada Eu amo vocês Obrigado gente Beijo no coração de vocês E aí E aí No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Eu tenho ciúme demais de vocês Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Essa é aquela indireta que é mais direta Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido que cê esperava O tamanho do nam que eu vou te dar Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Oh, boda, boi Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois Olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada Com cheiro de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido que cê esperava O tamanho do nam que eu vou te dar Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou bem a cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou bem a cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Oh, resolve não, hein Pode ir rodando de cidade em cidade Beija outra metade Quem sabe resolve Sabe por que fico mandando mensagem Querendo te ver Sabe por que você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa Apaixonadinha Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frejinho Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Joga a mão pro lado Pro Mato Sabadão Maria Medoce Todos os cantos Essa tala Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa, de boa Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha Você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto da sua menina E fica perto da sua menina Oh, meu neném Eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo Tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Que lindo Que isso, Salvador Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Me fica perto da sua menina Eu sou Satana De táboda feminina Salvador Marília Mendonça Marília Mendonça Marília medida Marília Mendonça